Aliás, ó, já que a gente tá falando aí do governo Lula, um anúncio importante aqui pra nossa audiência. Acabou de ser confirmada uma entrevista com o presidente Lula aqui no nosso All News. Lula será entrevistado no All News na quarta-feira, às nove horas da manhã, um pouquinho mais cedo. Nós, inclusive, vamos abrir o All News um pouco mais cedo. Já fiquem ligadinhos aí, Tales e Josias, hein? Vamos entrar ao vivo oito e meia, uma espécie de esquenta para a entrevista do presidente Lula. Quem vai conduzir essa entrevista é a nossa chefe da Surcursal de Brasília, Carla Araújo, com o nosso colunista, o Leonardo Sakamoto. E nós vamos fazer o antes e o depois aqui no nosso All News. Então, estão todos já convidados a participar, acompanhar, mandar, inclusive, perguntas aqui para o presidente Lula, entrevistado no All, ao vivo, quarta-feira, coloca na agenda, às nove horas da manhã.